Hoje vamos fazer novos aportes na nossa conta de hold para o longo prazo e eu vou te mostrar uma moeda que valorizou impressionante 76% em apenas um único mês. E se você gosta desse tipo de conteúdo na prática comprando criptomoedas de verdade, não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Bom pessoal, primeiramente mostrando aqui a nossa conta na corretora, tá? Então tá tudo aqui, não mudou nada, né? Estamos atualmente com patrimônio de R$199,15, isso em dólar. Então tá praticamente empatada aqui a nossa conta de hold para o longo prazo. Lembrando que isso é perfeitamente normal, depois eu vou mostrar para vocês mais alguns dados bacanas lá no CoinMarketCap. E aqui pessoal, é aqui as quantidades, tá? Então quem assistiu o último vídeo, quiser dar uma olhada aqui, eu estou rolando, né? Tá tudo igual, não fiz nenhuma movimentação, permanece todas as mesmas quantidades, né? Inclusive aqui os nossos incríveis 20 centavos de dólar, que seria o nosso caixa, né? Então tá tudo igual, né? Nada mudou. Perceba que nas últimas 24 horas, né? Perdemos aí praticamente 5 dólares de rentabilidade, né? O mercado no momento de gravação desse vídeo está numa pequena queda dessa movimentação. Mas é aquilo, né pessoal? Movimentações de mercado são normais. Como a gente tá fazendo essa conta aqui para o longo prazo, essas movimentações de curto prazo não interessam tanto. Inclusive hoje vamos fazer mais aporte, vamos comprar mais criptomoedas no dia de hoje. Passando aqui para o CoinMarketCap, pessoal, perceba que também estamos aqui com o mesmo valor, né? Só que o que é mais interessante, pessoal, é que na parte de portfólio aqui, a gente consegue ver todas as movimentações que aconteceram, né? Então desde lá do dia 22 do 8, né? Eu estou gravando isso aqui no dia 21 do 9, então um mês, né? Para os novos aportes, a gente percebe que as movimentações... Perceba que a gente teve um clímax aqui, né? Um pico de rentabilidade na nossa carteira, onde nós chegamos a ter praticamente 210 dólares, né? Quase 5% de rentabilidade total da carteira. Depois a gente teve essas movimentações. Tivemos um vale aqui, onde nosso valor chegou a estar 188 dólares, né? Uma desvalorização de praticamente 6%. E agora nessa movimentação estamos com 203, mas na verdade não foi atualizado ainda, né? Estamos aqui com 199 dólares, tá? E isso aqui, pessoal, que eu quero mostrar para vocês é extremamente normal, né? Quando você monta uma carteira de longo prazo, tá? Você não se importa com essas rentabilidades de curto prazo, né? Isso aqui seria o ruído do mercado. Obviamente que em operações de trade, né? Fazendo trade no mercado de futuros, essas movimentações aqui são muito relevantes, tá? Mas no longo prazo isso aqui não muda tanto, né? Como eu quero vender, né? Começar a vender as minhas criptomoedas somente quando eu avaliar que nós temos um movimento de euforia no mercado, aí eu começo a realizar um lucro, né? Então além disso, né, pessoal, aqui das nossas movimentações diárias, né? A nossa volatilidade da carteira, eu também quero mostrar para vocês aqui como está o balanço, né? O balanceamento delas. Então a gente percebe aqui que está 30% em BTC. BTC está praticamente o mesmo preço que a gente comprou, tá? Não mudou tanto. Ethereum perdeu um pouquinho de participação da carteira, tá? E logo em seguida a gente vê tom, tá? E é aqui que eu quero mostrar para vocês. Vou filtrar aqui por lucro e perda, tá, pessoal? E olha quem aparece em primeiro lugar. Tom Chen, com um impressionante 76,15% de valorização no momento de gravação desse vídeo. Quem olhou o primeiro episódio da série sabe que a gente comprou 4 dólares nas altcoins, né? A gente distribuiu 4 dólares em cada altcoin, então a gente comprou 4 dólares de Tom Chen. Já estamos com 3 dólares de lucro e por incrível que pareça, ela está com mais lucro em dólar, tá? Do que o próprio Bitcoin que a gente comprou 60 dólares, né? E é aquilo que eu falo para vocês, né? Por isso que essa estratégia de diversificar as altcoins, tá, pessoal? É muito válida, né? Enquanto a gente tem altcoins aqui, deixa eu pegar derretendo, né? A gente tem Ethereum aqui caindo um pouquinho mais forte. Então como ela é mais pesada na carteira, estamos perdendo 2 dólares e 76 centavos nela, né? 4.61. Mas a gente tem, por exemplo, o ICP, né? Caindo 15% desde a nossa compra. Como a gente comprou apenas 4 dólares de cada altcoin, né? Ela está com uma queda aqui de mais ou menos 60 centavos. E ó, e aí temos mais. Temos o Uniswap caindo, nós temos o Polkadot, Lidl, enfim, né? Tem um monte aqui de altcoins em queda. Só que essas altcoins estão sendo pagas, né? O prejuízo dessas altcoins por apenas uma altcoin. Então perceba que depois dela, né? A altcoin a gente tem somente Aave aqui, uma valorização de 14%, link com 10%, tá? Mas percebam que essa volatilidade é muito interessante. Ela vai fazendo o poder da média, tá? Inclusive, né pessoal, ela chegou a bater aqui 100% de ROE, né? Aqui, pessoal, essa moeda aqui, só por vocês terem uma noção, eu nem sabia da existência aqui dessa TomCoin, né? Mas realmente está bem interessante essa movimentação. Já estamos com praticamente 7 dólares de patrimônio nela. E aqui, pessoal, caso fosse um valor maior, né? Então depende muito das carteiras, você poderia inclusive já se pagar quando ela batesse 100%, né? Então ela chegou a bater 100%. Como ela é 4 dólares, né? Ela não tem uma representatividade tão grande ainda nessa movimentação, eu não realizei esse lucro. Mas se você tivesse realizado esse lucro de TomCoin, pense que você já teria 3 dólares gratuitamente, né? O mercado te deu TomCoins aí de forma gratuita, né? Então percebam o poder da diversificação, né? Por mais que a maioria das altcoins ali estão no prejuízo, meia dúzia de altcoins que está no lucro já paga todo aquele prejuízo e ainda já sobra mais um pouquinho. Mas vamos lá sem muita enrolação, tá, pessoal? Vamos depositar aqui primeiramente 60 dólares, tá? Então esse mês eu vou fazer um aporte de 60 dólares. Inclusive foi o aporte que vocês me recomendaram a fazer no último vídeo, nos comentários. Então eu vou estar aportando mais 60 dólares aqui na nossa conta, né? Que dá mais ou menos 300 reais. Somando com os mil que já aportamos no mês passado. Então vamos ter um patrimônio de 1.300 reais aplicados na prática, né? Então o primeiro passo é colocar aqui, né, 60 dólares na nossa conta, né? Percebam que estamos com 22 centavos aqui em USDT. Eu vou colocar aqui 60 dólares na nossa conta da Bybit e já volto. E está aí, pessoal. Já depositei aqui 60 dólares na nossa conta, né? Percebam que saiu aqui da última posição em valor de mercado, né? Para a segunda posição aqui em nossa conta, tá? Então já botei aqui 60 dólares em USDT e vamos fazer novos aportes. Bom, pessoal, vamos analisar agora para fazer os nossos aportes, tá? Então eu tenho 60 dólares, como que eu vou dividir esta movimentação? Ponto importante, pessoal, é que na parte de hold, né? Na parte de movimentações spot, para o longo prazo, como eu penso em realizar lucro somente num momento de euforia do mercado, que pode ser 2024 ou até mesmo 2025, por que não? Então a parte da análise técnica não é tão importante assim, tá, pessoal? Mas para a alocação de aportes é interessante que a gente tenha pelo menos um mínimo de conhecimento, tá? Eu estou com o gráfico do Bitcoin aqui em aberto e a gente percebe tendência de baixa aqui nessas movimentações. O gráfico diário está extremamente feio, a gente teve essa pernada de alta, estamos corrigindo, está entrando volume vendedor nessa movimentação. Hoje nós estamos fazendo um candle muito feio vendedor, região de suporte perdendo, pode cair mais. Então o cenário como um todo, pessoal, principalmente do Bitcoin, não está tão bonito assim. Nós temos taxa de juros americana mantida em 5,50, né? Foi no dia de ontem. Juntamente com o discurso do Jeremy Powell, que inclusive pode aumentar mais a taxa de juros, pode manter essa taxa de juros elevada por todo 2024. Então ele teve um discurso bem pessimista para o mercado. Nós temos algumas tensões geopolíticas acontecendo também. E isso tudo, pessoal, vai interferindo nos mercados de risco, né? Não somente criptomoedas, como algumas ações, mercado internacional. Então estamos em um momento delicado de movimentação. O correto mesmo, tá? Seria fazer caixa nesse momento, tá? Então não seria aportar. Mas como a gente ainda está montando as nossas posições, né? Então estamos aqui com mil dólares, é o primeiro mês de investimento, a gente vai aportar um pouquinho mais. Mas caso você já tenha uma carteira bem constituída, né? Talvez esse momento seja um momento de fazer um pouco mais de caixa, né? Aproveitar possíveis movimentos de baixa para comprar em regiões um pouco melhores. Como eu falei para vocês, o curto prazo não interessa tanto principalmente para a questão de realização de lucro, mas para novos aportes é sempre interessante a gente dar uma olhadinha. Então se eu tenho condições de comprar, talvez um pouquinho mais barato. Talvez seja mais interessante. Mas nesse primeiro momento, pessoal, eu vou estar realizando novos aportes em BTC e vou comprar mais duas altcoins, tá? Por que isso, pessoal? Porque Bitcoin, eu ainda tenho a teoria, a tese de que a gente pode ver o próximo bull market sendo um bull market de Bitcoin, tanto pelo ingresso de capital institucional, né? Através dos ETFs, toda essa narrativa, como a própria filosofia do Bitcoin, né? Proteção contra a inflação, proteção contra o modelo fiduciário dos bancos, né? Dos bancos centrais, né? Da emissão desenfreada de moeda fiduciária sem qualquer controle, né? Na mão do governo. Então ele tem uma narrativa diferente, o mercado já comprou. Tem toda uma estrutura já envolvida, né? Tanto com mineradores, instituições financeiras, né? Então tem todo um sistema já constituído em cima do Bitcoin. Além do que, é a maior fatia do mercado de criptomoedas. Então, literalmente, se Bitcoin corroer, né? Destruir, for a zero, então todas as altcoins também devem ir para o mesmo caminho. Então dentro do mercado cripto, Bitcoin ainda se mantém como a moeda mais segura, né? Entre muitas aspas aqui, dentro do mercado é a moeda mais consolidada dessa movimentação. Por isso que eu vou fazer aportes nela. Ethereum, por enquanto, pessoal, não está compensando fazer novos aportes. Nós já estamos com o nosso preço médio acima do preço atual. Então estamos com prejuízo nessa movimentação. E não está nada animador essa movimentação, né? Nós temos movimentos até do próprio Vitalik, que é um dos fundadores da Ethereum vendendo Ethereum, né? A gente está com essa presa, essa amarração um pouco em algumas altcoins. Então, nesse momento, pessoal, não é tão interessante assim a gente se expor muito em altcoins, né? O momento é mais de fazer caixa realmente ou então de comprar BTC nessa movimentação, né? Eu vou comprar mais duas altcoins que vocês, inclusive, me recomendaram nos últimos vídeos, tá? Projetos que vocês estão investindo. Inclusive, deixe nos comentários outros projetos para a gente estar analisando. E eu dei uma olhadinha, basicamente, ali no supply, né? Mais ou menos uma ideia ou outra de projeto. Lembrando que nas altcoins a nossa estratégia é realmente diversificar. Compre um monte de altcoins, a gente sabe que a maioria vai ir a zero, vai derreter, a gente vai perder. Mas as poucas que a gente acerta, como é o caso aqui da Tom Chen, ela tende a pagar esse prejuízo, né? Lembrando que a simetria matemática para cima é infinita e a simetria matemática para baixo é infinita. Então, o máximo que pode acontecer é eu perder 100% da aplicação de uma moeda, mas eu posso ter valorizações aqui de 200, 300, 400, 500, 1000% em uma moeda só, né? Então, a gente sempre tem essa simetria ao nosso favor. Por isso que a nossa estratégia é diversificar ao máximo em altcoins, né? Em projetos, sempre mantendo o gerenciamento bem controlado. Então, mantendo toda essa lógica que eu falei para vocês, como eu quero comprar mais duas altcoins apenas, né? E eu tenho 60 dólares, vou manter a mesma exposição comprando 4 dólares de altcoins. Então, vou comprar 8 dólares ao todo em altcoins e 52 dólares em BTC, né? Como eu falei para vocês, esse mês aqui é um mês que o aporte deveria ser mais um caixa, né? Mas como a gente ainda está acumulando, a gente ainda está montando essa carteira, vale a pena a gente montar com um pouquinho mais de segurança. Então, eu vou comprar um pouquinho mais de BTC. Então, vamos lá. Já vamos aqui na corretora em trade, trading spot, né? Como você sabe, eu gosto de comprar aqui através da plataforma e não da parte de conversão ali, porque eu tenho um pouquinho mais de dados. Inclusive, eu já falei isso no vídeo anterior. Se você não assistiu, vai lá e assiste, tá bom? Então, eu quero comprar aqui trading spot, né? Eu quero comprar a mercado, tanto faz aqui a limite ou a mercado. Lembrando que você até pode pendurar uma ordem aqui mais abaixo, tá? Mas como eu quero comprar agora, já quero rebalancear minha carteira neste exato momento, vou comprar a mercado, tá? E quantos dólares nós vamos comprar? Vamos comprar aqui 52 dólares de Bitcoin nessa movimentação, né? Temos 60 disponíveis, vamos comprar 52 dólares de Bitcoin. Vamos confirmar e tá lá. Compramos aqui a nossa quantidade de BTC. Agora vamos aqui na nossa carteira do CoinMarketCap, tá? Vamos adicionar transação e vamos alimentar, né? Compramos aqui Bitcoin, vamos aqui pegar a quantidade executada, né? Então, vamos pegar aqui a quantidade executada, vamos colar aqui. Vamos colocar o preço que a gente comprou, né? E vamos colar aqui também, né? Perceba que temos aqui 52 dólares de compra, né? Vamos adicionar a transação e automaticamente aqui o CoinMarketCap já atualizou a nossa carteira, né? Então, nesse momento estamos com 251 dólares. Temos aí praticamente 45% da nossa exposição de carteira em Bitcoin, né? Motivos que eu já expliquei pra vocês. E agora vamos comprar as duas altcoins que vocês me recomendaram no vídeo anterior, tá? Começando aqui por Raka. E o meu ponto de análise aqui em Raka, pessoal, basicamente foi talvez a assimetria de ganho nela. A gente percebe aqui que é uma altcoin com muitos zeros depois da vírgula, tá? Então tem alguma assimetria, um possível pump and dump, alguma coisa assim nesse sentido de movimentação. E também o supply, né? Nesse primeiro momento eu estou analisando muito o supply dessas movimentações. Se ainda tem um movimento inflacionário muito grande por vir ou não. Então é isso que eu estou me baseando nesse primeiro momento pra diversificar as nossas operações aqui em altcoins, tá certo? Então vamos comprar aqui 4 dólares em Raka, né? Então vamos comprar aqui. Vamos confirmar. E tá lá, né? Vamos aqui agora adicionar uma transação no CoinMarketCap. Vamos colocar aqui Raka. Vamos colocar aqui a quantidade de Raka. E vamos pegar aqui o nosso preço executado. 4 dólares aqui em Raka. Vamos adicionar a transação. E já está atualizado. Lembrando, tá pessoal? Estou comprando essa moeda aqui em Raka. Não estou analisando aqui o fundamento dela, tá? Pra que ela serve? Não. Estou comprando vendo supply. Possível a simetria. Lembrando que a nossa estratégia é acumular o máximo de altcoins possível com uma porcentagem pequena do nosso capital. Justamente pra que caso uma delas se destaque, como foi o caso de Tom, por exemplo, mês passado. Ela vai cobrindo o prejuízo das demais, tá? Então é a estratégia da diversificação, né? O poder da mediana delas. Que nesse primeiro momento, né? Esse primeiro contato com cripto. Eu acredito que seja uma excelente estratégia, principalmente pra quem está começando. Então compra pequenas frações de altcoins, por mais que elas não tenham um fundamento tão interessante, né? Por mais que elas possam ir a zero, mas a gente nunca sabe qual hype, né? Ou qual simetria elas podem ganhar, né? Então não tomem isso como indicação de investimento, tá pessoal? Cada um sabe onde que o calo aperta. Cada um deve fazer só a própria análise e o seu próprio gerenciamento de risco, tá certo? E a próxima altcoin que eu vou comprar, pessoal, é a SEI. Tá a mesma situação, né? Vocês me indicaram ela. Não sei pra que serve. Não sei como que funciona, tá? Mas tá com um supply interessante, não tem uma onda inflacionária tão grande assim pela frente. Então vamos manter a nossa mesma estratégia, né? A estratégia de diversificar ao máximo aqui as nossas altcoins. Então vamos comprar aqui SEI, 4 dólares de SEI. E tá lá, já compramos as nossas moedinhas, né? Vamos adicionar aqui, vamos pegar SEI e o SDT. Vamos aqui preencher com a quantidade. Vamos colocar aqui o nosso preço de execução. E tá lá, adicionar transação. E pronto, estamos aqui com 259 dólares de patrimônio agora na nossa conta. Percebam que a maior parte realmente está em Bitcoin. Como eu falei pra vocês, o momento econômico, né? O momento como um todo. Está me indicando que BTC é a moeda, né? A criptomoeda mais tranquila, por enquanto, de se terem carteira, né? Tanto com a simetria, quanto até mesmo o hype que está por vir aí com o dinheiro institucional entrando. Enquanto as altcoins não vivem um bom momento. Por isso que a gente vai dar uma seguradinha. Como eu falei pra vocês, se vocês têm uma carteira muito grande, talvez seja interessante você deixar um pouquinho de caixa neste mês, né? Nesse momento. Mas como a gente está montando aqui a nossa carteira, por enquanto, eu estou optando em deixar as nossas criptomoedas realmente em criptomoedas do que em caixa, né? Em o SDT. Então, nessa movimentação, estamos aqui com a nossa tabelinha, né? Se você quiser dar uma olhadinha nos nossos ativos, né? Estamos com 112 dólares em Bitcoin. Um preço médio mais ou menos de 26,247, tá? Um preço médio bem bacana. Principalmente tendo em vista aqui os topos históricos de BTC, tá? Então, está bem interessante mesmo. Para o longo prazo, como eu falei pra vocês, no curto prazo a gente pode ter esses ruídos. Nós temos aqui 57 dólares Ethereum, 7 dólares em TomCoin e assim sucessivamente, tá? Então, aqui passando rapidamente pra vocês. Aqui também está a nossa listinha, né? Então, tudo que está lá no CoinMarketCap está aqui na Bybit também, tá? Então, totalmente transparente essa conta. Como eu falei pra vocês, nós vamos ter meses negativos, nós vamos ter meses extremamente positivos. E é aquilo. A gente tem que saber qual que é a estratégia para que a gente está fazendo esta conta, né? Esta carteira de criptomoedas. Como a ideia desta carteira aqui é para o longo prazo, então eu só vou pensar em realizar lucro, pessoal. Em movimentações de euforia, lá depois do halving, né? Se o mercado realmente se aquecer, se me mostrar ser muito eufórico. E, consequentemente, todo mês aqui a gente vai fazendo novos aportes, nós vamos fazendo novas estratégias. E vocês vão acompanhando tudo sem enrolação nenhuma. E lembrando, se você gosta desse vídeo, não se esquece de apoiar o canal. Deixa o like, se inscreva no canal. E se você quer se engajar ainda mais nesse mercado de criptomoedas, que é um mercado extremamente promissor, eu te convido a se tornar membro aqui do canal. E por hoje era isso, pessoal. Aqui do lado estou deixando o primeiro vídeo da série, se você ainda não assistiu. Isso é tudo. Vejo você no próximo vídeo.